Vamos voltar a falar da situação das estradas aqui no BG. Com a aproximação do feriado, rodovias do Nordeste Mineiro exigem atenção com o período de chuvas. Fantoni Pesso e Vitor Cui foram até uma das rodovias e trazem a informação pra gente. Eles vão falar aqui no BG. Me começa para quem vai viajar no final de semana prolongado por conta do feriado da Proclamação da República na segunda-feira. Preste atenção. Nós estamos na BR-418, no bairro Novo Horizonte, aqui em Tio Alflotone. É a saída, é o início da BR-418, que dá acesso ao sul da Bahia, norte do Espírito Santo, mas também a várias cidades do Vale do Mocuri. Os motoristas têm que prestar atenção porque a rodovia é cheia de curvas, tem longos trechos com dupla faixa contínua, que não permite a ultrapassagem, o asfalto está desgastado e ainda há o risco do quê? A chuva provocou deslizamento de terras e, principalmente, barreiras em alguns pontos. O Departamento Estadual de Estrada de Rodagem realizou a manutenção, fez a limpeza e desobstrução da via em alguns pontos. Porém, ainda ficou aquela sujeira. E os motoristas têm que prestar atenção justamente nesses pontos, onde a pista está com a tonalidade diferente do preto, que é aquela situação avermelhada, pode ser lama, pode ser enxurrada e a chuva pode provocar também aquaplanagem. Então, os motoristas têm que obedecer a velocidade máxima permitida e, ainda assim, reduzir em caso de chuva. Essas são as dicas para quem vai viajar no final de semana prolongado.